Zé Bezerra mandou aqui para a gente. Cacá, isso é tática. Vamos cometer tanto crime que dá espaço para eles retrucarem e aí saem lesos. É impossível. Eu tenho preocupação, concordo com você, que as coisas estão demorando muito. Eu não diria nem que é tática. O Céuquilha, quando é pego, ele tem esse problema. Porque um crime puxa o outro, você desvenda, você deixa sinais ali no outro crime. Então, gente, não é possível. Você vê essa diferença dos Estados Unidos com o Brasil. Essa é uma série de momentos que estão se encontrando na história do Brasil e dos Estados Unidos novamente. Você tem lá um ultradireitista com chance de ganhar as eleições. Você tem aqui a gente tentando desmontar uma estrutura ultradireitista. Mas lá, o ultradireitista, mesmo condenado, pode ser presidente dos Estados Unidos. Aqui não. Aqui é uma questão até de profilaxia mesmo. Quer dizer, é bom que logo se dê pelo menos uma denúncia ou duas denúncias ou três. Por enquanto, três que saem lá para ser aberto. Para que a gente possa tomar providência. Porque senão vai ficando essa impressão de que, na verdade, um crime substitui o outro. A empresa já está falando. Nós estamos tratando aqui desse vazamento inacreditável. Não é vazamento, na verdade, é abertura de sigilo, que é correta. É uma investigação que é gravíssima, que é bem paralela. Não é vazamento, não é vazamento, não é vazamento. Tchau.